Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado. A gente conversa com o ex-atleta multicampeão de Vago Ribeiro sobre o programa Canuagem Paratoso de Santa Maria. E aqui no estúdio, a equipe de judô sub-18 do Grêmio Náutico União. Eu sou o Marco Aurélio Costa e o TV Esportes já está começando! E a equipe de judô do Grêmio Náutico União conquistou ouro e bronze na Copa Europeia da categoria Kadete em Zagreb, na Croácia. Competição válida pelo Circuito Mundial de Judô. A gente conversa agora com os medalhistas Yuri Pereira, João Santana e Silas Costa. Boa tarde e sejam bem-vindos ao TV Esportes! Boa tarde! Boa tarde! A gente começa com o Yuri, campeão da modalidade até 50 quilos. Como foi a caminhada até o ouro e a luta final contra o compatriota brasileiro, né? A luta foi muito difícil. Eu já tinha lutado com ele duas vezes já. Estava um a um, mas aí eu consegui ganhar a última, que é a mais importante. Medalha de ouro? Isso. Ficou douradinho. E o Silas e o João ficaram com o bronze, garantir o pódio vencendo seus adversários. Um da alça e o outro compatriota brasileiro também. Fala aí em suas lutas. Foi uma luta bem difícil ali. Foi, tipo, como foi o meu primeiro estágio internacional, foi uma grande experiência para mim. E que eu sei que lutei com bastante adversários duros ali. Foram seis lutas ali. A primeira ali contra a Áustria. E a última, que foi a luta mais difícil que eu lutei, foi contra a Hungria. Onde eu saí com o bronze. E tu? Então, a minha disputa de bronze foi contra o brasileiro também. Foi uma luta bem dura. Ao total foram sete lutas. Foram Croácia, Hungria, Eslovênia. E por aí vai. É uma competição muito forte. Todo mundo ali está para dar o seu melhor. Todo mundo em busca do pódio, né? Para conseguir a sua vaga. E o meeting em fevereiro, como é que foi? Foi uma competição bem disputada, bem dura. Lutei com adversários que eu já tinha lutado na competição anterior nacional, seletiva nacional. E onde eu consegui ter um bom desempenho nessa competição, trazendo a medalha de ouro para casa. Me conta, Yuri, como é que foi o teu meeting? Foi bem difícil. Eu tinha que ficar em primeiro para poder competir agora em Porek. Porque eu fiquei em terceiro na seleção nacional. Aí eu precisava ficar em primeiro para pontuar. Se eu pontuasse em primeiro, eu ficaria em primeiro do ranking. Onde eu me trairia a vaga para ir para Porek, no circuito. Aí eu consegui. Uma coisa. O Grêmio Norte Cuneão está papando tudo. Como é que é a estrutura de vocês? Como é que está o treinamento no dia a dia? Que eu sei que vocês estudam, viagem. Como é que funciona isso? A estrutura é perfeita, né? Aí a gente tem a rotina da semana bem puxada, né? São três treinos por dia. Físico, tatame e academia. Então, todos os treinos aí são bem puxados. E aí tem acompanhamento com nutricionista, acompanhamento com fisioterapeuta. Então, tudo vai ligando aí para fazer o nosso maior desempenho. Eu estou vendo uma coisa aqui pelo sotaque aqui. Tu és de onde? Eu sou de Santa Catarina. Qual cidade? Navegantes. Navegantes. Eu era do Mato Grosso, Primavera do Leste. Qual o nome da cidade? Primavera do Leste. Primavera do? Leste. Não conhecia, você não conhece. E tu és gaúcho, né? Sou gaúcho. Daqui de Porto Alegre? Sim. Como é que vocês vieram para aqui, no Rio Grande do Sul? A minha Ceisei, antigamente, na época que ela competia, ela foi daqui do Grêmio Náutico União, né? Então, ela tinha bastante amizade e lá em Santa Catarina eu estava buscando algum clube para poder me apoiar, né? Para ter treino também. Então, ela mandou mensagem para os técnicos daqui e tudo deu certinho, tudo ligou. E eu fui contratado para representar. E tu, Mato Grosso, como é que tu vem para aqui, em Porto Alegre? Tinha um técnico do meu estado que conhecia, né? O sensei Rafael, daqui do Grêmio Náutico União. E entrou em contato com ele para vir fazer um teste aqui no União. Aí foi quando eu consegui passar nesse teste, aí eu vim para cá. Agora, me diga uma coisa. Vocês são, o Rio Grande do Sul no caso, o pentacampeão gaúcho. Qual é o segredo desse sucesso? Grêmio Náutico União, pentacampeão. O segredo é treinar. Treinamento? Facinho, só isso. Como é que é o treinamento de vocês? Quantas vezes por dia vocês treinam? Geralmente, assim, são três treinos no dia. Três treinos no dia? De manhã, tarde, à noite? Isso? Às vezes é mais na parte da tarde e da noite, por conta da escola. Aí daí, só esses três treinos no dia. E é o fruto que está dando, né? Está dando fruto. Agora, uma coisa. Qual é a tua faixa? Eu sou faixa preta. Tu? Sou faixa marrom. Marrom. Então, parelhinho, a gente está chegando na preta. E agora, como é que vocês estão pensando em Olimpíada nessa, talvez? Ou em 2028? Como é que funciona? Sempre pensando lá na frente, né? Em 2028. É um sonho, né? É um sonho poder representar aí o meu país. E se Deus quiser, trazer essa medalha aí. E vocês? É... Estamos trabalhando aqui para o próximo ciclo, né? 2028. Poder conseguir essa vaga e estar, almejar, estar na Olimpíada, assim. É o sonho de toda a atleta. É o sonho dos três? Que nem nós estávamos conversando lá. Tailandês começa no Muay Thai, brasileiro no futebol. Por que você ajudou? O que que levou a vocês? Olha, eu entrei por conta da timidez. Então, eu era muito tímido na escola. Ficava muito no meu canto, assim, muito quieto. Aí, tinha uma academia de judô que tinha começado recentemente. Aí, a professora recomendou minha mãe a levar lá para fazer uma aula. Aí, me apaixonei pela arte e estou até hoje. Deu certo. E tu? Eu iniciei por conta do amigo da escola, chamou para treinar. Aí, eu acabei indo, né? Aí, eu continuei treinando. Ele parou e eu estou até hoje. Ele parou e você continuou. Bom amigo. E tu? Eu iniciei porque eu estava na CM. Aí, lá, tinha judô como esporte. Aí, eu gostei muito e entrei na União. Já fizeram outras artes ou ficaram, entraram no judô e ficaram? Olha, eu só... Eu fiz bastante esporte, né? Assim, no começo. Mas, o que eu sigo até hoje é só o judô. Também fazia bastante esporte. E um deles ainda que eu treino até hoje, assim, de vez em quando, é o jiu-jitsu que eu treino. Ah, fazia também arte suave. E tu? Mesma coisa que o Silas. É? Então, me diga qual é a importância do esporte na vida de vocês, principalmente o judô, né? Tu já falou que tu era muito tímido. E vocês? Ah, eu comecei no judô, sim, mas por conta também da saúde também, né? Aí, fui tomando gosto, né? E participava de competições. Aí, daí, foi onde eu achei, assim, bem legal. Onde eu sei que eu me desenvolvia mais, viajava, conhecia também outros lugares que ainda não conhecia. E fazia aquilo que ama, né? A importância é... Eu entrei no judô para ter mais respeito e, como pode dizer, esqueci a palavra. Hoje em dia, a gente vê tanta violência e vocês são exemplos de cidadãos. Qual a mensagem para esses jovens aí, me digam? Por favor, usem a TVA. Mandem uma mensagem. Procurar mais esportes. O caminho aí da violência, né? Das drogas não leva a lugar nenhum, né? Então, acho que o esporte é o melhor caminho. Sim, o esporte ajuda a pessoa a desenvolver tanto pela questão pessoal da pessoa, tanto como o mental também. Ajuda bastante o esporte. A pessoa ali está sempre ali buscando algo diferente ou melhorar ali dentro do esporte, quando a pessoa se dedica. E isso ajuda bastante tanto dentro e fora do esporte. Nós estivemos entrevistando aqui a equipe do Grêmio Náutico União, campeões, vencedores e com sonhos de ir para a próxima Olimpíada e vão estar aqui para a próxima Olimpíada. Muito obrigado aos três. E agora vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TVA Esportes. Estamos de volta com o TVA Esportes e o assunto agora é canoagem. Santa Maria é um dos polos da modalidade no Rio Grande do Sul e no país e é de lá que conversa com a gente um ex-atleta medalhista dos Jogos Pan-Americanos no México em 2011 e autor do programa Canoagem para Todos, uma iniciativa que visa a integração social pelo esporte a crianças e idosos. Boa tarde, Divago Ribeiro. Bem-vindo ao TVA Esportes. Marcos, uma grande satisfação estar falando com vocês um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui em Santa Maria com a canoagem. Fala para a gente sobre esse projeto em parceria com a Associação Santa Mariense de Esportes Náuticos e a Confederação Brasileira de Canoagem. Ótimo. Os trabalhos da Associação de Esportes Náuticos tiveram início em Santa Maria em 2010 e recentemente nós aderimos ao programa Canoagem para Todos, incentivado pela Confederação Brasileira de Canoagem. O programa Canoagem para Todos, ele visa a ampliação do atendimento por meio da canoagem para os mais diversos públicos, desde as crianças até o público idoso. Em especial, nós também aderimos ao programa por meio da inclusão de mulheres, mulheres que estão passando ou já passaram pelo tratamento do câncer de mama. Uma forma de integração junto ao tratamento e também uma forma de fazer com que o esporte proporcione uma qualidade de vida e uma melhor condição para o tratamento dessas mulheres durante essas questões que envolvem, obviamente, a saúde, em especial o tratamento do câncer de mama. E tem ainda o Remar Olímpico, que vai atender atletas que buscam desempenho físico na canoagem para competições de nível estadual, nacional e até internacional. Como é que é isso? O Remar Olímpico, na verdade, ele é uma continuidade, é um próximo passo. A partir do início dos jovens que estão buscando a canoagem ainda como uma forma de lazer e, a partir dessa iniciação, aqueles que desejarem seguir uma carreira esportiva, assim como fizemos meu irmão e eu, indo para o nível mundial e olímpico, nós oportunizamos também o projeto Remar Olímpico, que dá todas as condições para que esses jovens se desenvolvam com equipamentos de alta performance, treinamentos e também a participação em grandes eventos nacionais e estaduais para que esses atletas se desenvolvam e possam compor o time Olímpico e também o time da Confederação Brasileira de Canoagem. Já tem alunos se destacando nas competições? Tem, com certeza. Nós temos a Luana Taborda, revelada no nosso projeto. Ela teve o início da canoagem nos últimos três anos, faz três anos que ela iniciou a canoagem. Durante a pandemia, ela buscou a canoagem como uma alternativa justamente para uma atividade e, por ser uma atividade ao ar livre e as embarcações são individuais, então foi possível a continuidade da prática da canoagem durante a pandemia. E a Luana, incentivada pela família, buscou a canoagem, se destacou, hoje está em Curitiba, treinando com atletas já de nível de seleção brasileira, foi a campeã brasileira na atualidade e representou também o Brasil no Campeonato Sul-Americano conquistando a medalha de bronze. É uma das revelações que nós temos aí nos últimos tempos, mas também já revelamos a atleta Mariene dos Santos, que competiu em nível de jogos pan-americanos em 2011, em Toronto, em Canadá, e também o Campeonato Mundial em Portugal. Então, Santa Maria sempre foi um celeiro de revelação de atletas na canoagem, desde Gilvã, Gilvaro, eu, meu irmão, e até mesmo outros atletas que foram revelados em nível internacional. E agora a gente segue essa tradição com os trabalhos aqui na cena. O Remar Social é destinado a crianças e adolescentes matriculados em escolas públicas de Santa Maria. E tem ainda o Remar Olímpico, agora em Ano Olímpico. Como é que está isso? Isso, o Remar Social, ele basicamente atende as crianças aqui de Santa Maria, que estudam em escolas públicas, sejam estaduais ou municipais, dando sequência a um projeto que eu também participei, que é o projeto Canoagem na Escola, em 2001. Nós apenas melhoramos, digamos assim, as condições para que mais crianças pudessem participar desse projeto agora chamado Remar Social. E o Remar Olímpico é o que dá essa oportunidade para que eles possam crescer e se desenvolver por meio do esporte. Todo ano são abertas 40 vagas, tanto para o público feminino, para meninas e meninos. E durante o ano, além das aulas de canoagem, no Remar Social, aqueles que vão se destacando e que desejam as competições, também são oportunizados as participações em campeonatos estaduais e campeonatos nacionais. E os que obtêm o índice também passam para o nível internacional, representando o Brasil com as seleções brasileiras, tanto de base quanto a seleção principal. Agora conta para nós qual o papel da canoa do dragão, Dragon Bolt, que é uma canoa chinesa, de origem oriental. Como é que é isso? Fiquei curioso com esse nome, Dragon Bolt. A Dragon Bolt é uma canoa da cultura chinesa, uma arte milenar, posso dizer assim, arte de Remar na China. E isso fez com que um movimento no Canadá adotasse a canoa do dragão. O movimento das mulheres, justamente, que estão passando pelo tratamento do câncer de mama, enfim, as que também venceram esse tratamento, adotaram a canoa do dragão como símbolo desse movimento. E no Brasil, ela chega justamente com esse intuito, de fortalecer esse movimento em prol das mulheres que estão passando, que já passaram pelo tratamento do câncer de mama. Então, essa canoa foi adotada por esse movimento. Então, a Confederação Brasileira inovou, trouxe uma canoa diferente do que nós estamos acostumados com as canoas olímpicas e com os caiaques olímpicos. E, dessa forma, a gente conseguiu fazer com que Rio Grande do Sul recebesse três núcleos da Confederação Brasileira para desenvolver o canoagem para todos. Santa Maria, Estrela e também Caxias do Sul, hoje, simultaneamente, desenvolvem esse trabalho, tanto com as mulheres quanto com os demais públicos. Só em Santa Maria nós organizamos esses eixos, digamos assim, nessas quatro propostas, que é o remar social e olímpico, nós já comentamos, o remar para a vida e também o remar rosa. Então, essa canoa é uma canoa que integra e faz com que nós consigamos formar títulos que remem juntos. Então, esse é o grande diferencial da canoa do dragão, onde 22 pessoas podem remar ao mesmo tempo, diferentemente do caiaque olímpico ou da canoa olímpica, onde nós temos apenas um remador que pode compor essa embarcação. E como é que funciona? Porque eu fiquei sabendo que o tambor que dá o ritmo e a direção, como é que funciona isso? Tu acelera as batidas, eles aceleram as remadas? Como é que é? Esse é o grande diferencial dessa canoa, ela traz todo um agregado da cultura chinesa, isso nos desafia a estar estudando, estar inovando também dentro da nossa cultura da canoagem aqui no Brasil, adotando também essa cultura chinesa. E o tambor, ele representa justamente isso, a força, a resiliência e a batida do tambor, nas suas mais diversas intensidades, proporciona também esta motivação para que os remadores ou remadoras estejam ali puxando, tracionando a água, fazendo com que a canoa se desloque sobre as águas. Então, o grande diferencial com essa questão da musicalidade faz com que esta experiência de remar na canoa do dragão seja ainda mais marcante na vida das pessoas. E também a gente proporciona aqui, na metodologia que eu uso na associação, momentos de meditação com a batida do dragão, com a batida da canoa, no caso, no ritmo da canoa com o tambor. E isso faz com que, além de remar, proporcionando uma vivência que atribui os aspectos físicos, mas também a atribuição ali do que diz respeito à saúde mental, a saúde, a parte psicológica ali, com a remada junto à canoa e meia-natureza. Além dos benefícios da atividade física e do trabalho em equipe, tem um contato direto com a natureza e a hora livre. Verdade que os alunos participam de campanhas de limpeza das margens, da barragem, recebem orientações sobre cuidados ambientais? Um dos propósitos da Associação Santamarese de Esportes Náuticos da Sena, desde a sua fundação, em 27 de dezembro de 2010, foi justamente fazer com que aquele território onde nós estamos há mais de 12 anos com as atividades, além de proporcionar essa inclusão social, a integração de crianças, adolescentes e agora também idosos e mulheres junto à prática da canoagem, mas proporcionar também à comunidade essa reflexão sobre as questões ambientais, sobre a manutenção e limpeza da hora da barragem, bem como a atenção especial à não poluição, digamos assim, dos nossos recursos hídricos. Santa Maria é privilegiada, nós temos aqui o rio Vaca Caimirim, que abastece a nossa barragem aqui da cidade, onde 30% dessa água ainda é consumida pela cidade de Santa Maria, e nós entendemos que a canoagem, a Associação de Esportes Náuticos, junto à comunidade do bairro Campestre, que é onde está localizada a barragem, tem um papel fundamental e de responsabilidade quanto à manutenção e preservação desse ambiente, por isso que as crianças são instruídas, são ensinadas quanto à importância disso. Então, participo de agendas nas Semandas do Meio Ambiente, nas comemorações também em relação às agendas da água, e com isso, na prática, ajudam a fazer a manutenção e a limpeza da hora da barragem, e que foi contemplada recentemente com o edital Avançar no Turismo do Governo do Estado, onde nós temos 12 milhões de reais que são investidos para a construção de um ambiente ainda mais atrativo, tanto para o turismo quanto para o esporte aqui em Santa Maria, junto ao Parque da Barragem. Santa Maria é destaque nacional e internacional na canoagem desde 1988. O que explica essa tradição de Santa Maria e dá a cena nos esportes de canoagem? A Santa Maria sempre se destacou e continua se destacando na canoagem mundial. Os últimos exemplos, como eu citei, temos a Luana Taborda e a Mariana dos Santos, que são da geração que nós formamos na associação, mas também o Gilvão Ribeiro, meu irmão, que esteve representando Santa Maria e o Brasil nos Jogos Olímpicos em 2016. Eu pude obter também o top 10 do mundo no Canadá em 2009. Com isso, Santa Maria sempre se manteve nesse macro, digamos assim, do desenvolvimento da canoagem. Em 1999, tivemos aqui a sede da seleção brasileira também. Eu acho que o grande segredo está justamente pela característica aqui da região por ser uma cidade universitária. E isso faz com que muitos jovens também sejam atraídos para a cidade, além de estudar, para a prática dos esportes. E a canoagem sempre foi um esporte que foi sempre procurado aqui pelos jovens, especiais que participam dos projetos de canoagem no âmbito social. Isso também fez com que Santa Maria se mantivesse, digamos assim, no topo, no desenvolvimento da canoagem brasileira. E nossos programas vinculados à confederação brasileira proporcionam, então, esta qualidade na formação de talentos esportivos para celeiros, digamos assim, da seleção brasileira e também do COBE. Divago, tu e o teu irmão Gilvan Ribeiro estiveram entre os maiores atletas da canoagem brasileira em nível mundial. Qual das tuas principais conquistas nesse esporte? Eu sempre destaco entre as principais conquistas as que eu obtive junto com o meu irmão, porque não é tão comum assim dois irmãos remarem juntos e obterem ótimos índices, digamos, em nível internacional. E, para nós, foi muito marcante as medalhas em Guadalajara, no México, nos Jogos Pan-Americanos, onde nós chegamos no evento sem termo de favoritismo. Pelo contrário, nós tínhamos ali na raia os canadenses, os norte-americanos e também os cubanos, que tinham índices muito superiores aos nossos. Mas, na ocasião, nós surpreendemos a América inteira, estando no pódio e brigando de igual para igual com os canadenses, e superando os norte-americanos e superando, inclusive, os cubanos. Que eram favoritos e sempre trazem boas seleções em nível de competição olímpica. Obviamente que, a partir disso, tivemos outros resultados. Eu destaco também a nossa participação na Rússia, onde, já em nível mundial e com atletas campeões olímpicos, nós estivemos ali, muito próximo do pódio, na quarta colocação. Isso fez com que nós ganhássemos aí uma notoriedade no cenário mundial. Também em Portugal, já em nível europeu, eu conquistei uma medalha importante para o Brasil, a medalha de bronze na distância de 200 metros, que seria a nossa velocidade máxima no caiaque. Isso fez com que nós marcássemos a história do desenvolvimento da canoagem para que atingíssemos, digamos assim, o ápice com o nosso colega, o Isaquias Queiroz, que vem de uma nova geração, seguindo a nossa, obviamente. E aí, mostrou toda a força da canoagem, atingindo o ápice com as medalhas que ele conquistou, nos representando muito bem. É isso que nós temos como orgulho, saber que a gente ajudou a construir essa base, essa história, para que uma geração seguinte pudesse vir, então, e consagrar o Brasil com a canoagem por meio da conquista de medalhas olímpicas. Tu começaste a remar em um projeto social na barragem do Campestre, em Santa Maria, em 2001. E dois anos depois, tu já estava na seleção gaúcha e ia seguir na brasileira. Como é que foi essa ascensão meteórica? É, com certeza. A barragem sempre foi algo que os nossos pais, na época, e todas as crianças do bairro, tinham essa ordem de ser proibidas de chegar próximo da barragem, por ser realmente perigoso, as crianças não se colocarem em nenhum tipo de risco ali. E a canoagem fez com que a gente pudesse frequentar a barragem, remar de uma forma segura. Então, foi a única forma que os nossos pais autorizaram, digamos assim, nós a estarmos próximos da barragem. Então, a gente aproveitou essa oportunidade. Eu confesso, como torcedor do Grêmio, que o meu sonho era jogar no Grêmio, mas a minha habilidade para o futebol nunca foi boa, pelo contrário. E com os braços, eu vi que tinha esse talento na canoagem, sempre gostei da água também. E o meu irmão sempre me seguindo, sempre me apoiando, e a gente conseguiu galgar essa carreira esportiva de uma forma muito rápida. Eu destaco também a importância do professor de Educação Física. Isso tudo só aconteceu porque nós tivemos o professor Evandro Douto Dias, nosso primeiro professor de canoagem, que nos incentivou desde o início a ir um pouco além daquilo que estava sendo proporcionado pelo projeto, que era mais uma integração social. Ele percebeu o nosso interesse e o nosso talento, fez com que nós pudéssemos aprimorar a nossa técnica, e ele já nos deixou indicados na Federação Gaúcha na época para que nós pudéssemos ser avaliados pelo treinador Álvaro Kozlowski, que em 2013, então, fez a minha convocação para a Seleção Gaúcha, e em 2004 fez a convocação do meu irmão Gilboa Ribeiro. E foi tão rápido essa ascensão que em 2005 já estávamos na Seleção Brasileira em São Paulo, em 2005 mesmo eu embarquei para a Hungria, e aí começamos todo o circuito europeu. e eu só parei depois de 10 anos fazendo todo esse circuito, todos os anos passando para os principais eixos, digamos assim, da canoagem, os principais centros olímpicos do planeta praticamente, vivendo então do esporte e proporcionando aí todas essas conquistas para o Brasil. Conversamos aqui com o Gilvago Ribeiro, muito obrigado, Gilvago, pela entrevista. E agora vamos... Por favor, pode se despedir. Ótimo, eu agradeço a oportunidade, é sempre bom de poder falar e revisar novamente essa história, porque para mim é um motivo de muito orgulho, agradeço também aos meus pais, que foram grandes incentivadores desde o início, na família apenas meu pai e minha mãe tiveram apenas meu irmão e eu como filhos, e sempre nos incentivaram desde cedo no esporte, e por isso que a gente também agradece muito a eles pela forma como eles nos orientaram e nos incentivaram para que pudéssemos ter essa carreira brilhante no esporte. Muito obrigado e parabéns pelo projeto e pela excelente carreira brilhante. Muito obrigado. E o TVA Esportes de hoje vai ficando por aqui. A gente volta no próximo sábado ao meio-dia. Um bom final de semana a todos e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.